Minas Gerais já se prepara para atuar durante a temporada de incêndios florestais. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a CEMAD, publicou o edital para contratação temporária de profissionais destinados à prevenção e combate a incêndios em unidades de conservação mineiras. As informações com o repórter Pablo Magalhães. As inscrições iniciaram no último dia 10 de abril, portanto, nessa última terça-feira. Nós estamos aqui na subbase Previo Incêndio, em Januária, e eu vou conversar com Nayuma Sá Porto Mesquita, ela é coordenadora da subbase Previo Incêndio, para falar desse processo seletivo. São quantas vagas? Na verdade, o processo seletivo abrange o estado todo de Minas. Então, são 253 vagas para o estado todo. E aqui na região nossa, a gente tem várias unidades de conservação e várias unidades que contratam. Aqui em Januária tem a subbase, que são oito vagas. Temos também vagas no Refúgio Pandeiros, em Bonito de Minas, em Cônigo Marinho e todas as cidades vizinhas aqui. E aqui da base, hoje, são oito vagas que a gente está fazendo as inscrições. E a função é para brigadista? Isso, brigadista de combate a incêndio florestal. E o que um brigadista faz? Ele apoia nos combates das unidades de conservação estaduais, né? E ele pode fazer aceiro, trabalho preventivo, trabalho de educação ambiental. Todos esses trabalhos dentro da unidade de conservação, ele está apto a fazer. E quem pode participar desse processo seletivo? Toda pessoa é maior de 18 anos. Então, ele tendo a maioridade, ele pode estar entrando no site e fazendo a sua inscrição. No momento da inscrição, ele precisa apresentar algumas informações, alguns documentos? Sim. O principal é a identidade. A gente precisa de documento de identidade, CPF. Esse é o principal para estar fazendo a inscrição. Mas se ele já tiver feito algum curso em algum ano atrás, ele pode estar apresentando um certificado também, que vai dar direito para ele a uma classificação melhor, nesse primeiro processo. É um contrato temporário, né? E já tem o salário, o valor, o valor que ele vai receber por esse trabalho? Sim. É um contrato de quatro meses, né? Ele pode ser prorrogado. E o salário é de R$ 1.240,00. Porém, pode dar direito ao auxílio alimentação. Depois de ele fazer esse processo seletivo, ele é selecionado? E tem uma outra etapa também que ele tem que fazer? Sim. Agora, nesse primeiro momento, é a inscrição normal. Ele vai passar por uma pré-seleção, que vai selecionar para aqui, para a base. São oito, então selecionamos dezesseis, que vai ser classificado para fazer a segunda etapa do processo seletivo, que é o curso. E durante o curso, são selecionados oito para trabalhar. Quando inicia mesmo a função de brigadista? É, a gente, por ser ano eleitoral, né? Então, o edital, o contrato, ele só pode ser publicado até dia 7 de julho. Então, até dia 7 de julho, é para estar publicado a contratação dele. E aí, ele pode iniciar os trabalhos a partir de julho ou a partir de agosto. Ok. Muito obrigado pelas informações. Há mais alguma recomendação importante para os interessados? Sim. O pessoal pode estar procurando a gente aqui. A gente vai estar fazendo a inscrição aqui, para quem nos procurar. E também pode estar fazendo na internet. Só que o principal é não deixar de anexar a identidade, frente e verso. Isso pode ser eliminatório, se a pessoa não anexar corretamente. Muito bem, Naílma. Muito obrigado mais uma vez. Você queira fazer a inscrição vindo até a subbase, pré-incêndio, em januário, que fica aqui ao lado do aeroporto, o horário de funcionamento das 8 da manhã ao meio-dia e também no período da tarde, né? Das 14 às 18 horas. E reforçando a inscrição até o próximo dia 15 de abril. Então, até o próximo domingo. Corra, participe. Reforçando, as inscrições no processo seletivo são gratuitas e poderão ser feitas até as 23 horas e 59 minutos do domingo, dia 15, exclusivamente pelo site iaf.mg.gov.br. E aí E aí